a volta ele tem vários tipos de cachaça, os litrinhos com as torneirinhas eu posso experimentar o negócio que é melhor é um bairrão bem grande, é o primeiro do lado de cá é o lado esquerdo muita coisa antiga logo depois da balsa, eu saio da balsa eu ando um pouquinho já do lado um baro e padrinho, bem grudão tem trabalha umas mocinhas eu não conheço o nome não, eu vou lá tomar uma cachaça tá gravando? minha filha, você grava tudo, tá vendo? eu não soube o morro ali qualquer dia eu vou até na terceira balsa é boa a estrada, não dá pra ir, meu avó eu moro aqui em São Paulo eu não soube o morro tchau tchau tchau